Eu tô dentro de um belé, mano. Não tem noção. Eu estou dentro de um belé. E o cara acabou de falar pra nós aqui que é o carro do trailer do filme Thriller do Michael Jackson. Então, onde é que o Michael Jackson sentou e o Microsoft sentou. E aqui, né? Meu neném. Você vai ter que tirar foto com esse carro comigo. Você tá ligado. Não tocar. Mas esse aqui eu vou, tá? Não tocar seu dedo, hein? O acrílico vindo pra aí, gente. E aí, Microsoft? Doideiro, hein? Maneiro, hein? Bem louco! Fala, galera. Uma Microsoft na área. Vamos nos trazendo pra vocês mais um V-Jackson aqui no canal da nossa viagem aqui pra BC. BC. Tamo aqui com o Fuzeteiro aqui. BC. É, no caso, Balneário, Camboriú. Não me diga! E hoje eu vou mostrar pra vocês um rolê muito insano, beleza? Que é o museu de carros, como eu tava falando. Então faz favor, traga o dedo no like, deixa o joinha daquele modelo que o bagulho é doido, o processo é lento. Partiu. Galera, já tem uma rapaziada aqui já, ó, dando rolê ali no... Sei lá o que que é aquilo. Você é a vergonha da professora! Como é que chama o nome do lugar? Classic Car Show. Tem aqui autorama, simuladores, cinema, é, bar, café, loja temática, estúdio fotográfico e muito mais. A gente vai mostrar. E de cara, mano, olha pra você ver o que que nós vemos aqui fora. Nós vemos um corvetão chique no último, coisa linda. O Zete ali, né? Carregando minha bolsinha. Eu vou mostrar pra vocês dentro. Já tem o Mini Cooper, Mini Cooper do Mr. Bean, não é isso? É, eu acho que é. É do Mr. Bean, pô. Da cor não é a mesma. É a mesma cor. Não é não? Ou a dele é verde? Eu não lembro, pô. Eu acho que o dele é verde. Vamos ver, mano. Tem vários carrinhos maneiros que eu vou ter que comprar um pra levar embora pra casa. Bando de burguês, safado! Vou, tá ligado? Tem um Supra. Então, mano, tem a parte dos aeróis furiosos toda aqui. Mano, esse lugar é louco. Quero que eu pegar uma lembrancinha. Lembrancinha já te deu um boné. É, eu já tô cheio de coisa. Tem um carro da Barbie também. Olha, tem um Cadillac e o donado da Barbie aqui, viado. Você vê, Figuem? Nossa, mano, é um Pala. Pala! Toma um Pala, um dois quatro ali, mano. Eu vou mostrar pra vocês. Vambora! Já estamos sendo recepcionados aqui pelo pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Daquele modelo. Toma aí, fuzeteira, daquele jeito. Tudo bom? O que é que funciona hoje? Prazer, Michael. Prazer, Michael. Prazer, meu Deus. Bom, e aí? Não, é que hoje a gente tá fazendo uma divulgação com casais. Mas vocês vão entrar aqui, entendeu? Vamos, vamos entrar no mundo. Já tá tudo grátis? Vou comprar agora. Opa, então, peraí. Vou levar aqui a pessoa pra... Pra me dar uma ajudada. Gente, olha isso. Esse aqui é doel, tá? Esse aqui é doel? É doel. Não, ele ficou bom. Não é um doel. É. Já foi, já foi. Tá, mas eles vão dourar, gente. Beleza, só a gente vai fazer o pagamento aqui. Precisa de raios de pessoa, mano, pra conhecer. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Não, 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 não. Ele já tá no top, na patinha, porra. Ai, meu Deus. Olha isso, mano. Olha que legal. Olha esses raios de luz. Chega! Vemos aqui a ficha técnica. 345 cavalos. 1959, errei por um ano, velho. Curiosidades. Curiosidades. Um dos carros mais ícones da Cadillac, o Eldorado, ficou popularmente conhecido como Rabo de Peixe. Características dadas pela Guerra Fria. Os áreas só pra faça, o dedo de turbina. Mano, o carro é lindo, viado. Olha o tamanho disso aqui. Você tem noção que isso aqui barra na traseira com um Celta? Celta dá PT no carro, nem um para-choque. É ferro, meu parceiro. Gente, então a gente comprou os negócios, passaporte meu, do Fuzete, e o ingresso da dona Zilma, mas o ingresso da tia dele que não gosta de aparecer. Não, não é. E deu 209 reais e 70 centavos. Por pessoa, seria 60 reais pra comprar. Mas, eu peguei esse passaporte aqui, porque a gente vai gravar mais vídeos pra vocês. Tem um oceano, um negócio do aquário, né, que no caso detubaram uns bagulhos lá, vai ser doido demais, tá ligado? Então, tem também um negócio da ventura gráfica. A gente vai mostrar todos pra vocês, mas o primeiro seria o museu que é o canal de carro, né, meu parceiro? Essa aqui é a dona Zilma. Dona Nilce, né? Dona Nilce. Dona Nilce. Não, não é? Nilce. Isso aqui. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Essa aqui é a dona Nilce, que é a vó zona do Fuzete, gente. Onde você tem que olhar de paixão, por mim, tem que ver, tem que ver o ingresso. É uma mulher gente fina pra caramba, vai estar tomando o rolê. E partiu, vambora. Olha lá, tá abrindo, tá abrindo o negócio pra gente, mano. Olha lá. Olha só. Olha aí, pessoal. Negócio chique. Já começa com a cadeira de roda aqui. Durante, já vem alguma coisa com roda, aquela cadeira de roda. Mas temos aqui o quê? Essas motos das antigas. A New 100? Não, tem que mostrar a fichatec. Hã? Fichatec. Curiosidade. Dá uma pauzinha ali. Dá uma pauzinha aí e dá uma lida. 500 cavalos, o que é isso? 500 cavalos não, 500 cilindrados. Pô, aí você mandou bem, hein, Michael Sockers? 500 cilindrados. 500 cavalos. Você acha que isso aqui tem 500 cilindrados? Não. Eu tenho, só estou com a... Ah, Bram, limpo ali, é isso mesmo? Ele não tá com a cara boa, não. Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Sério, desgraça! Vai mostrar a velocidade aí, rapaziada. Vou mostrar um por um. Aí você esposa pra dar uma lida. Indian single, 1911. Qual que é Indian single single? Essa. Essa aqui. Bonita. Cara, india, você já viu aqueles caçadores de relíquias? Eles direto compram essas india, cara. Não deve ser confortável, não. Essa aqui já é. Essa aqui parece já ser mais confortável. Dá pra dar um rolê. Dá pra dar um rolêzão. Temos aqui uma... Nossa, Harley Davidson é a primeira? Fundada em 1913 por William Harley e Arthur Davidson. Por isso que é Harley Davidson. Agora todas as peças se encaixaram. A primeira Harley Davidson é de um rolê. Toma aí, mano. E a logo mudou alguma coisa? Já tem o quê? 120 e poucos anos de marca. Já tem 20. Mudou alguma coisa, Harley? Traz pra cada um, por exemplo. Tão um rolê. Nossa. Caramba. Olha isso. Maneiro. O negócio show, hein? Bora entrar pra ler, outro morrida. Já havia certo pegado ali. Vamos embora, cara. Vamos ouvir. Olha, gente, a gente pediu permissão pra gravar aqui. A gente conseguiu sentar numa Harley Davidson. Olha. O Mike não queria tirar foto na Harley, viu, gente? Olha. Olha, que coisa linda. Olha os detalhes dela. Olha aqui, olha. É, bonita. É, é confortável, né? A carinha dele. Gente, olha o tamanho da roda disso. Pneu. É conversível, né, velho? Aí, seu carro. É BMW, né? Tá? Seu curso, seu filme. Tudo é conversível, tá vendo? Posso mostrar a interninha um pouco aqui? Eu falo mais... Não tem interna, só mais interna. Não pode. Olha. É interna. Velocínio. Mano, pra você ver. Porta de geladeira. Vinha tudo junto, vinha tudo junto. Vinha tudo junto. Vinha a direção, ia tudo junto. Da hora, né? Mano, agora eu vou sentar num belé, mano. Você tem noção de belé? E detalhe, olha o Kennedy aqui. Ô, Kennedy. Bom dia, Pedrinho. Vai, mano. Ó, o carrinho que o Michael vai subir. Azul. Mano, eu vou ter a oportunidade de entrar num belé, mano. Você tem noção do que é isso? Eu vou ter que trazer pra vocês verem. Posso mostrar a cultura rapidinho? Mano, ó, pra você ver. Não, pera aí. É um belé, rapaziada. Um belé. É o carro que a gente vê no Forza, tá ligado? Olha só pra você ver. Mano, que carro top. Olha isso aqui, mano. Nossa, velho. Eu tô dentro de um belé, mano. Não tem noção. Eu estou dentro de um belé. Ah, mano. Me erra. Me erra, velho. Me erra. Não tem base. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso, mano. Caramba, velho. Top. Gente, eu vou invadir aqui. Vou olhar um pouquinho de frente aqui. Olha aqui. Olha que coisa linda, ó. Olha o que o Michael falou, ó. Dos detalhezinhos assim que ele tinha ali. Que ele é rico em detalhes. Mostrei, mostrei, Tainha. Vou mostrar a internetzinha aqui, ó. Sai daí, vai, pessoal. Ninguém quer ver você, não. Olha que coisa linda, ó. Posso entrar aqui rapidinho? Pode. Ó, vamos ver do motorista aqui, gente. Ó. Que doideira, bicho. Mexendo o radiozinho. Tinha que se esticar um pouco aqui. Luz, luz, lights. Doideira, gente. O banco de trás também não ia muito desconfortável, não, viu? E é macio isso aqui, ó. Doideira. Galera, então nós estamos de volta aqui. Tiramos fotinho lá no Belé. Tivemos uma facada ali, violenta. Pra levar as fotos da Belé. Mais de 8 mil! E o cara acabou de falar pra nós aqui que é... Que é o carro do trailer, do trailer do filme Thriller do Michael Jackson. Então, onde é que o Michael Jackson se sentou, o Microsoft se sentou. Os dois Michael sentou no meu lugar. É isso aí. E meu nome é Fadente também, né, pessoal? Vamos lá. Temos que comentamos com o Brace and Tril. É bonito? Tarda, tá ardente. Nossa, dá um zoom lá dentro, dá um zoom lá dentro. Vou mostrar melhor isso. Aqui, né, nós já estamos com 270 Pocotó. Minha BMW tem dois cavalos a mais. Você vê a diferença de época. Minha BMW tem dois cavalos a mais. Tem dois cavalos a mais. E aqui, né, meu neném. Você vai ter que tirar foto com esse carro comigo. Você tá ligado, né? Aqui, ó. A capa do... A capa do... Pera aí. Ai, pai. Ai, pai. Para! Mano, 289 cavalos, 1966. Esse aqui é o Ford Mustang. Pô, eu ia perguntar para eles o que aconteceu com o outro Mustang. Tinha um outro, que era o mais clássico. Não toquei nenhum outro. Já tá no topo. Aqui eu posso. Puta, hein? Não cortasse o dedo, hein? Puta, hein? Não cortasse o dedo, hein? Desculpa. Almoço, almoço, eu permito, moço. Eu não toquei nenhum outro. Permitido, já permitiu você gravar no lugar que é proibido. Já toquei no Mustang. Deixa eu só mostrar a traseira do Mustang. Tirar uma foto, pera aí. Já tira a foto. Não, mano. É muito vagão, mano. É muito tarde. Estamos aqui também com a Ferra, né? Deixa eu mostrar a frente dela aqui. Você lembra? Feita a mão, tem uma filha que tem. Ó, dura a sua 52, a 308, o GTS. GTS, não conheço. Mas, você vê que o interior... O GTS faz andando-andando, será que não sempre que é assim? 214 cv, você viu? O carro mais potente que a gente viu aqui no rolê. Qual foi? O que era, né? Mustang. Quantos cv esse aqui? 289. Ah, 214. Mustang, 289. Mas o que dá um tol no Mustang? Dá nada. Dá nada. Quer postar no Forza? No Forza? Bora. Bora no Forza? Não tem a GT1. Não tem a GT1. Ah, mas tem uma das antiga que lá não vai dar um jeito. Não. Essa aqui não dá conta dele não. Tá bom, vamos ver então. Ó, gente, vem aqui. Pode avaliar daí de longe aí, viu, gente? É claro. Peguei as fotinhas do Belém que não pode faltar. Você tá ligado aqui. Você vai mostrar por onde essas fotinhas aí? No Insta? Vou mostrar no Insta. Vou botar uma por dia. Você tem que anunciar teu Insta nos vídeos, hein? Ô, galera, segue o Microsoft no Insta. A série vai dar no Insta, mas... Nós vamos ter a única coisa que vocês pararam e tal. Aqui você sabe que é eu, né, Maicon? Aqui você sabe que é eu, né? Você é aqui, ó. Bom, então, pô, campeão. Ó, virou 120. Oi, tete, virou 120. Muito ao lado de casa. Automovilício 12. Ah, desculpa aí, ô, patrocinado. Ah, patrocinado é o Alosteg, viu? Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... É um mito! Muito obrigado, Alosteg. Tamo junto, cês tão ligados que não é nóis. Quer brincar? Hã? Faz seu teste, já ouviu um carro lavado de boca, eu fui você. Não, não, eu tô de boa também. Não, tá bom? Eu já dirijo um vídeo já, é um esportivo. Eu não acredito muito, eu vou vir. É porque eu te dou um X1. Hã? Esse aqui, cê tinha um X1? X1, X1. Moça, esse aqui é aquele lá que tem que diminuir a velocidade na curva? É lógico, é. Ah, esse aqui é o porra louco, esse aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Jogou de índio, hein? Quanto que é? Não, eu já gastei demais. Não, não esquece. Perdeu a vontade, né? Que vergonha, hein? Que papelão. O que, gente? Papo a nóis? As fontes aqui... É claro, mano. Vem o cara... O cara fala que é do Microsoft. O cara fala que é o Belém. Você vai sentar no Belém de novo? Aí cê paga 300 reais na foto e eu vou. O quê? Não acredito. Mas eu vou pedir, Danilo. Lembre de contar aqui, pô. Que eu vou sentar aqui no Benelli e vou rodar de novo. Ó, 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 ó. Vespa. Não, quer saber de mesmo que eu não, pô. Quer saber que tem um Corvette 59. Vamos mostrar a ficha técnica. Falou mais pra tu. Tô nem aí se fosse rosa. Tô nem aí se fosse rosa. Eu sentava no... Ah, você sentava no rosa? Ah, você sentava no rosa? Ah, você sentava no rosa? Você sentava no rosa? Ah, tá bom então. Você sentava no rosa e dava um bom rolê, viado. Como tudo? Mano, olha isso aqui, mano. É muito legal que esse carro tem, mano. Não, eu quero que você foque nisso aqui pra mim. Isso aqui, mano, é uma coisa linda aqui. É. E esse é plotado. Não é que nem os carros de hoje que pegam um plastiquinho e fazem um símbolo, né? Esse aqui deve ser vermelho. Hã? Deve ser vermelho. É plotado. Aqui, ó. Olha aqui. Sim, dá pra ver, gente. É plot. Sabe como é que a gente vê a cor? Aqui, ó. É vermelho. É vermelho. Era vermelho. É vermelho. É a versão top. É a versão top. Esse aqui, esse aqui é duas marchas, eu acho, né? Não lembro. Acho que ele é duas marchas. Não parece o volante do... Hã? Um? Parece. 93. É o mesmo volante. Noideira. E agora nós vamos aqui nesse conveniente. Mano, que liga nessa conveniente aqui, tá? Ghostbusters. Caça Fantasma. Ghostbusters. Tananana. Tananana. Aldo Alves. Danora. Rock. Tocaria lá. Lancer Evolution. Nossa, mano. Tem um Climber Kuda aqui, mano. Um Barra Kuda. Climber Kuda. Impala. Mais 10.7. Dona e Tiago. Você não viu aqui em cima, né? A casa do Touretto. Tá de secar. Não. É. Quanto é que tá isso aqui? Eu vou levar pra casa. Vê o preço que eu conheço, um que é baratinho. Olha aqui em Balneário. A casa... Gente. My family. Como é que eu faço? Família. Mano. Tem um sufra. Dojão. A casa do Touretto. Se eu ter isso aqui, posso. E a garage abre, tá? A garage abre? Aqui. Mentira. Olá, menino. Tudo bem? Esse daqui tá saindo R$ 549,99. Inclusive, do baixa de valores. Pra você ainda, R$ 619,99. Eu vou deixar eu fazer uma entrada lá. Obrigado. Eu vou entrar numa casa verdade. Obrigado, velho. Esse daqui tem uns direcionais. Você pode morrer na garagem. A casinha tem alguns móveis, né? No caso dele. A garagem tem móveis, mano. Dá pra brincar de cima. Então, a casinha tem móveis. Sim. O Lourenco, nós temos que pegar um churrasquinho, né? Uma coisa que a gente tem aqui, ó. É... Beleza. Churrasqueira? Churrasqueira do Lourenco. Dá pra brincar de churrasqueira. É. Melhor comprar churrasqueira de verdade, né? É. Tá valendo. Tá valendo. Mas eu vou... Eu vou... Nós estamos no rolê. Tem o Dodge R&T. Daquele... Qual que é esse? Esse aqui? É o... Seis. O set. Seis. 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 É do seis. Tem o Road Running, que é um carro que eu piro também. Parece que eu só vejo... O... Deitona. Vermelhão. Eu gosto desses quartinhos, ó. Achei ele da hora. Qual? Deitona. Gente, é show. Essa porcheira aqui é chamativa também. Esse aqui, amigo. Tá saindo a 429,99. A gente tem ali abertinho também pra fazer melhor. Nossa! O deitona. Ui, lá e lá. Homem metal. Bem detalhado. Mano, se liga, meu deitona. A minha fortuna. Porque esse aqui deixa pra mexer muito, né? Tá de... Só pra visualizar mesmo. Ó o V8. Duplo... É, duplo jet. Esse aqui é duplo jet, meu irmão. Não. Quadrijet. Quadrijet. Quadrijetzão. Ô filho. Isso aqui na hora que. Vai, senhor. Na hora que solta o pé. Gasolina topa. Fica cauterada. Tô lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula-lula. Um! Ixi! Jorra, gasolina. A filha é assim, né? Não, a filha é do aço. Sempre é um valor bem nesse momento. A filha. A filha detaca. É só feira, as calhadas. Mas... A filha de cabra. A filha de cabra. Você pega, você vê tudo. Altante descarga. Ó. Mas ele está tendo mais informação do carrinho do que o de outros carros ali. Olha também aqui, gente. Olha a miniatura. Olha os chaveirinhos aqui. E agora a gente vai se divertir. Fica aí com essa cena do Corvette com vocês. Muito obrigado por me ajudar aqui. Se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu.